Bom, então, num vídeo anterior, eu disse para vocês que se eu olhar para esta gramática aqui, com essas cinco regras, e eu olhar para o conjunto de todas as cadeias que são derivadas a partir do símbolo inicial, eu vou ter como conjunto da linguagem daquela gramática, né, cadeias que são palíndromos, tá? Cadeias cuja cadeia é igual ao reverso dela, né? Mas é claro que existe uma maneira aí de formalizar isso, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Se eu tenho essa gramática, que é exatamente a formalização dessas regras aqui, né, claramente ela é uma GLC, considera esse conjunto aí das cadeias que são palíndromos, eu quero mostrar que a linguagem gerada pela minha gramática é exatamente igual a esse conjunto, né? Então o meu conjunto, minha gramática não gera mais coisas que não sejam palíndromos, e qualquer palíndromo pode ser gerado pela minha gramática. Bom, para mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente vai manter aquele padrão, né, de pegar um elemento que está no primeiro, mostrar que ele está no segundo também, depois pegar um elemento que está no segundo e mostrar que ele está no primeiro também, certo? Então isso é um 6 somente C, essa demonstração. Então a ideia é justamente essa. Se a minha gramática gera, é um palíndromo. Se for um palíndromo, a minha gramática gera. Bom, então vamos começar pela ida, né, supondo que a minha, que se eu tenho uma cadeia qualquer aí, que ela é gerada pela minha gramática. Bom, se ela é gerada pela minha gramática, a definição diz que a variável inicial deriva aquela cadeia. Lembra que essa notação aqui, ela está escondendo os passos da derivação, né? Então, na verdade, o que aconteceu é que eu posso dizer isso, né? Porque P deriva uma certa cadeia gama 1, que por sua vez deriva uma cadeia gama 2, e assim por diante, até que eventualmente a gente chegue na nossa cadeia homem, tá? E a ideia aqui dessa demonstração, então a gente vai fazer por indução no número de passos dessa derivação, então no número de passos dessa cadeia que está escondida por essa notação, a gente vai mostrar aqui por indução neste valor, né, que a cadeia também pertence à linguagem X, que é a linguagem dos palíndromos. Bom, no caso base, só tem um passo na derivação. Só tem um passo na derivação, então é P diretamente deriva ômega. Mas para que isso aconteça, né, na nossa gramática, a única possibilidade de P derivar uma cadeia já com terminais é uma dessas três aqui, né? Então, ou a minha cadeia é a cadeia vazia, ou ela é exatamente zero, ou ela é exatamente 1, certo? Então, se a minha gramática gerou uma dessas três, claramente, essas três, né, estão também no conjunto X. Elas são palíndromos, né? Então, diretamente eu consigo ver que qualquer cadeia gerada com um passo de derivação está também na linguagem X, né? Não é. Então, agora que a gente já saiu do caso base, eu posso supor que P deriva a minha cadeia ômega em mais do que um passo, né? Então, com um número N de passos que é maior do que 1. Como qualquer prova por indução também, o que a gente tem que fazer é supor que o que a gente quer provar vale para objetos menores, né? Então, eu vou supor que se a minha variável inicial gera uma certa cadeia alfa em K passos, sendo K um número estritamente menor do que N, Então, vale o que eu quero provar, que é aquela cadeia gerada por menos do que N passos está na linguagem X. Bom, então agora a gente está lá com a nossa derivação da nossa cadeia ômega em N passos. Como tem pelo menos um passo ali, porque N é maior do que 1, então eu sei que essa derivação, ela pode ser escrita também dessa outra forma. Então, P deriva alguma coisa e depois de um certo tempo a gente deriva a nossa cadeia ômega. Pela definição da nossa gramática, é isso daqui, essa cadeia gama aqui, ela só pode ser uma dessas duas, 0P0 ou 1P1, certo? Agora aqui eu estou fazendo uma suposição sem perda de generalidade, que essa cadeia gama é 0P0, tá? Sem perda de generalidade, por quê? Porque se fosse o caso de gama ser 1P1, o resto seria bem parecido, tá? Então, a gente não está perdendo nada se a gente assumir que é 0P0. Bom, se o primeiro passo da derivação foi 0P0, então a nossa cadeia final é 0, alguma coisa 0, tá? Então, a gente sabe que P inicialmente gerou 0P0, e depois disso, esta variável P gerou alguma outra coisa aqui que eu estou chamando de alfa. Como a derivação de ômega inteira leva n passos, então certamente a derivação de alfa aqui leva n menos 1 passo. Bom, mas se ela leva menos do que n passos, então eu sei algo sobre ela, eu sei por hipótese de indução que ela pertence à linguagem X. Ou seja, a cadeia alfa é um padrinho, ela é igual a alfa reversa. Bom, mas então 0α0 também é um padrinho, né? Porque começa e termina com o mesmo símbolo, e aqui, o que tem aqui no meio por si também é um padrinho, certo? Então, ela também de fato pertence à minha linguagem X. Então, veja que se a gente tivesse trocado aqui por 1, seria exatamente a mesma coisa, tá? Então, são nesses casos que a gente pode usar esse termo aqui, sem perda de generalidade. Bom, então a ida foi, né? A gente pegou uma cadeia que estava na linguagem gerada pela gramática e mostrou que ela tem que ser um palíndrome. E agora a resta vai mostrar, então, que se a cadeia for um palíndrome, ela vai ser gerada pela linguagem, né? Então, supõe que ela é um palíndrome, ela está lá no conjunto X, então ela é igual ao reverso dela, né? Então, aqui a gente está partindo simplesmente do fato que essa é uma cadeia que está em algum conjunto, né? Na ida, né? No passo anterior, a gente tinha a informação de que ela era uma cadeia gerada por uma gramática. Então, eu sabia que ela tinha aqueles passos de derivação. E é por isso que a gente fez indução no número dos passos de derivação. Aqui a gente não tem muita informação, eu só sei que ela está numa linguagem aí, e eu sei que ela é igual ao reverso dela. Então, o que a gente vai fazer agora é uma indução no tamanho da cadeia para mostrar que ela também é gerada pela nossa gramática. Bom, aqui a gente vai precisar de dois casos básicos, tá? Então, comprimento 0 e comprimento 1. Para uma cadeia estar em X, ter comprimento 0 e 1, essas cadeias só podem ser cadeia vazia 0 ou 1, porque elas são palínguas, então eu sei que elas estão em X. Bom, mas essas três aqui, eu também sei que eu consigo gerar elas com a minha gramática, simplesmente aplicando uma única regra ali, né? Então, de fato, essas três que estão em X também estão na minha linguagem, né? Gerada pela minha gramática. Bom, então eu posso assumir que eu tenho uma cadeia que é palíndromo e tem comprimento pelo menos 2, né? Porque se ela tivesse comprimento menor, já estava provado. Além disso, como toda prova por indução, eu posso supor que qualquer cadeia de comprimento menor, então qualquer cadeia que seja palíndromo e tenha comprimento menor do que N, também vai estar lá na gramática. Suponha que isso vale, né? O que eu preciso mostrar agora é para mim, de comprimento N. Bom, eu sei da minha cadeia que ela é palíndromo, então ela é igual a ela mesma reverso. Além disso, eu sei que ela tem comprimento pelo menos 2, o que significa que ou ela começa e termina com o símbolo 0 ou ela começa e termina com o símbolo 1. Por ser palíndromo, né? O primeiro símbolo tem que ser igual ao último. Então, só tem essas duas possibilidades. Além disso, como o ômega é palíndromo, palíndromo, o que está entre esse primeiro e último símbolo, que eu estou chamando de lâmbida aqui, também tem que ser palíndromo. Bom, mas então esse lâmbida que é palíndromo, ele tem comprimento N menos 2, ou seja, é um comprimento menor do que o N. Então, eu sei algo sobre ele. Ele é um palíndromo com comprimento menor do que N, então, por hipótese de indução, ele está na linguagem gerada pela gramática. Já que, ó, lâmbida está na linguagem gerada pela gramática, então, vale que a minha variável inicial P deriva, né, essa cadeia lâmbida aí. Então, se P deriva lâmbida, qualquer sequência de derivações que eventualmente aparece o P ali no meio, uma das possibilidades é que aquele P dali no meio vai ser eventualmente substituído pelo lâmbida, tá? Como a gente sabe que essas duas regras existem na nossa gramática, uma possível sequência de derivações da minha gramática seria, por exemplo, essa. Eu, a parte da minha variável inicial, gero 0, P0, e eu sei que P, de alguma forma, gera lâmbida. Então, é válido que existe alguma forma de trocar este P aqui pelo lâmbida. Mesma coisa, se eu tivesse partido da... usando a regra 1, P1, né, esse P eventualmente gera lâmbida. Bom, mas 0, lâmbida, 0 e 1, lâmbida, 1, são os únicos dois possíveis formados da minha cadeia, ômega. Então, eu acabei de mostrar que P também deriva ômega, né? Então, ômega pertence à linguagem da minha gramática. Bom, comentário aqui meio geral, tá? Nessa gramática, a gente tinha uma única variável. E a gente mostrou que esta variável P gera a linguagem X. Se a gente tivesse mais variáveis, a gente precisaria mostrar que cada uma delas gera um determinado conjunto, tá? A gente precisaria formalizar aqui, olha, a variável A gera a linguagem X, a variável B gera a linguagem Y, e a linguagem da gramática seria alguma forma de combinação dessas linguagens geradas por cada uma das variáveis, tá? E aí